Curve-se! Ajoelhe-se! Que golpe! Você aguenta? Obedeça! Você vai cair! Ajoelhe-se! 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 Eu tenho que ir atrás dela! O que é isso? 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 Ajoelhe-se! Cuidado, você tá cheio de vai e próstata! Ajoelhe-se pra mim! Estão atacando por trás! Isso a mente! Ajoelhe-se pra mim! Atrasi você, cara! Flechas encantadas, não é? E próstata! Ajoelhe-se pra mim! Ajoelhe-se pra mim! Cuidado, atrás de você! Ajoelhe-se pra mim! Ajoelhe-se pra mim! Ajoelhe-se pra mim! É isso aí, rapaz! Ajoelhe-se pra mim! Meu reino! Valeu! Gerações futuras vão pesar as boas e más ações e depois decidir sozinhas! Você mudou muito desde que eu te conheci, bicho! Recebi bons conselhos, bicho! Irado, bicho! Legal demais, cara! Legal demais, cara! Legal demais, cara! Heróelhe-se pra mim! OlhaACH mudou Vamos fazer agora! Ir só a tenta mara de mim! Obrigado.